É uma carne super saborosa, com excelente custo-benefício, tradicional lá da Alemanha. E lá eles chamam de Eisbein. Aqui no Brasil, joelho de porco vem aprender a fazer comigo. É fácil, não tem segredo. Começo dando uma furadinha com uma faca pra ele absorver bem os temperos. Meia cebola picada, dente de alho, sal, pimentinha do reino. E temperos a gosto. Coloquei um pouco de lemon pepper e bastante salsinha. Adiciono suco de um limão. E massageio bem com as mãos pra carne pegar bastante sabor. Deixe marinando por meia horinha dentro da geladeira. Agora é hora de colocar na pressão. Coloque os joelhos dentro da panela. Cubra com água, não precisa ser fervente. Feche e assim que pegar a pressão, vamos contar 20 minutinhos. Espere sair a pressão, abra e então retire os joelhos. E leve na air fryer a 180 graus por 30 minutos. Se não tem air fryer, não tem problema. É só levar ao forno convencional por 40, 50 minutos. E aqui eu tô pincelando um pouco do molho do tipo barbecue. Eu fiz um bem rapidinho molhinho express. Coloquei um pouco de mel, molho de tomate, um tiquinho de shoyu e um pouquinho de mostarda. Feche e deixe por 30 minutinhos. O joelho está pronto. Olha que cor maravilhosa. E vamos provar, ver se ele está suculento e saboroso? Quando eu vou em restaurante alemão, eu adoro. Eu sempre peço o joelho. Ele lembra bastante o presunto, o presunto defumado. É uma excelente opção pra você variar aí o cardápio do seu dia a dia, gastando um pouquinho menos, não é? Um beijo. Fico por aqui. Tchau, galera. Até a próxima.